Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster, e eu estou com esse vídeo aqui para falar sobre o sorteio do controle arcade, final do ano eu coloquei aí, tem um link aí abaixo na descrição sobre o sorteio do controle, eu me cadastrei lá nesse site que fala sorteios e coloquei três regras básicas aí, que é se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, se inscrever no meu canal do Twitch e curtir e compartilhar o post sobre a promoção no Facebook. E eu tenho olhado lá, várias pessoas se cadastrou na promoção, mas não estão cumprindo as regras, eu mais uma vez aqui, vou esclarecer que quem for sorteado e não tiver cumprido as regras antes do sorteio, não irá receber o prêmio. Então, por exemplo, você se inscreveu no canal aqui no dia 10 de janeiro, aí no dia 29 de fevereiro, 29 não, no dia 1º de março que você compartilhou o poste, está desclassificado, quem pegou lá para ler a promoção está vendo todas as regras lá. Então, se você não tiver cumprido as regras, sinto muito, você passou uma vez para outra, vai ser feito um novo sorteio apenas para os que já estavam cadastrados. Por exemplo, saiu o sorteio, quem ganhou não cumpriu as regras, eu não vou pegar o prêmio e colocar todo na promoção do zero, não. Aqueles que cumpriram as regras, eu vou filtrar e somente esses que vão concorrer ao controle. Ou se precisar de mais uma semana, não importa, o tempo que eu vou gastar aqui, mas eu vou fazer para essas pessoas que cumpriram as regras antes do prazo. Então, assim, não prejudique a sua sorte. Alguém vai ganhar o prêmio, o prêmio não é patrocinado, é prêmio meu, você sabe que eu fabrico o controle e eu coloquei aí para a galera que está me acompanhando no meu trabalho, curtindo aqui o canal e também dando uma força lá no Facebook lá. Então, galera, é isso aí que eu queria deixar para vocês aí. Vai lá, cadastra, compartilha e alguém vai receber o prêmio aí. Vou ficando por aqui, aquele abraço, valeu! E aí